E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu tô aqui pra responder gringo falando mal do Brasil. É claro, às vezes eu vou concordar com o que ele tá falando, porque convenhamos, nosso país tem os seus problemas. Ou também, eles vão simplesmente mostrar algumas diferenças culturais entre o país deles e o nosso, ou às vezes até mesmo falar bem do Brasil. Então eu acho que vai ser muito da hora, vem comigo. A gente vai começar com esse cara que literalmente tem uma conta no TikTok só comendo comida brasileira e falando sobre isso. Os piores comidas brasileiras no Brasil. Já começou, ó, gramática certinha. Mas vamos pro vídeo. Essas são as piores comidas que eu não gostei no Brasil. Primeiro nós temos croquete. Eu não sei o que é isso aqui, eu bebi uma vez, é meio esquisito e meio doce. É claro, você pegou bebida de mendigo em uma versão feita pra jovem. Então é claro que isso não vai ser bom, só vai te deixar bem louco. A segunda nós temos polinha. Não tem gosto. Tá fazendo careta por que isso não tem gosto? Você toma água assim também? Oh, meu Deus, não tem gosto. Turquita. Eu não gostei porque é muito açuco. O próximo é nugget. Não é o mesmo do Canadá. Tem um gosto diferente. Estamos torquida. Eu não sei, não. Não gostei. E caite peri? Eu não gosto de caite peri, não. Meio esquisito o queijo. O cara tá reclamando antes de comer, né? Eu não sei, não. Não, não. Mas beleza, vamos para o próximo. Canadense favorito comida no Brasil. Acredito que esse deve ser as comidas favoritas dele no Brasil. Então vamos ver do que ele gosta. Essas são as comidas que eu amo no Brasil. Primeiro nós temos habibs. Eu adoro habibs. No Canadá não tem isso, não. O próximo é croquete. Eu adoro isso aqui. Ué, mas croquete não era aquele lá de antes? Croquete. Eu não sei o que é isso aqui, mas é da hora pra cacete. Obrigado, Brasil. Tá, esse é o último de comida e a gente vai para gringas. Isso aí. Gringas falando sobre o Brasil. Então agora a gente ia para as gringas, mas eu achei um vídeo bem interessante, que é ele contando qual é o almoço no Canadá. Essas são as comidas canadenses que nós comes na hora de almoço. Não esquece de me seguir no Instagram e TikTok. Primeiro nós temos pão. Nós colocamos ketchup no pão. Nós pegamos maionese e colocamos no outro pão. Não esquece o mostardo. Nós pegamos o mortadela, ham, não sei o que é em português. Também não esquece o queijo. Você pega um cachorro quente. Depois você fecha. E agora aproveita o almoço canadense do Canadá. Isso é um lanche da tarde, no máximo. Não é almoço? Que bizarro. Se eu almoçar isso, eu fico com fome em meia hora. Fora que ele tá colocando salsicha no pão de forma. Isso é um pouco esquisito. Paula Partriti, aqui no Brasil isso se chama lanche. A gente come isso e outras coisas à tarde. No almoço nós comemos arroz, feijão, carne, salada e sua mãe. Tá, ela não escreveu isso. E é isso, né? O almoço é a refeição mais importante do dia, onde você precisa consumir mais nutrientes do que salsicha, pão de forma e ketchup. Mas ok, bora pras gringas. O que as pessoas nos Estados Unidos acham sobre o Brasil? Pelo menos ela escreve certo. O que as pessoas aqui nos Estados Unidos acham sobre o Brasil? Você sabia que aqui as pessoas acham que as brasileiras são as mulheres mais lindas no mundo? Mas elas também acham que fora do Rio de Janeiro é tudo floresta, então... Quando você fala Brasil aqui, o primeiro pensamento pode ser futebol, mas a segunda sempre vai ser beleza, ou das pessoas, ou do próprio país. Mas meninas, lembrem disso. Menino, nos Estados Unidos, é pra olhar, não pra namorar. Meninos chatos e sujos. Então os homens são chatos e sujos nos Estados Unidos. Ok, saiba que eu sou muito legal e tomei banho hoje. Coisas desnecessárias no meu quarto nos Estados Unidos. Deve ser muito legal quando tudo é barato, então você pode comprar coisas desnecessárias. Malditos impostos! Coisas desnecessárias no meu quarto nos Estados Unidos. A primeira coisa com certeza é essa geladeira aqui apenas para maquiagem. Tem umas peles e uma luz aqui, e só tem produtos de pele e maquiagem aqui dentro. E a segunda é esse cobertor aqui, que esfria e aquece com isso aqui. Caralho, ela tem um cobertor que esfria. Puta que pariu, como assim? Nossa, que calor, acho que eu vou colocar a coberta. Maneiro, mas bizarro. A próxima é a cama que abre, desculpa Summer, e que tem armazamento aqui dentro. A última e mais ridícula é essa panela elétrica, pra eu não ter que subir pra fazer miojo. Achei tudo muito massa. Mas essa de colocar a panela elétrica no quarto, um pouco esquisito, talvez um pouco porquice. Você que julgou os homens dos Estados Unidos. Chatos e sujos. Talvez tenha que refletir sobre os próprios atos. No mínimo levar o prato na cozinha depois que come, é uma atitude legal. Agora vamos ver essa outra menina, que eu já vi uns TikToks dela e é bem engraçado. Oi, tudo bem? Isso é tudo? Tá, CPF? Não. Não. Sim. Ok. Eu acho que ela é burra, gente. Obrigada. Mas também, como que a atendente do mercado vê que a pessoa é gringa e pede o CPF? Nem eu que moro aqui peço o CPF. Só serve pra aumentar a porra da fila. Por que que eles fazem esse negócio de CPF? Pra te devolver um pouco do dinheiro do imposto. É só diminuir a porra do produto. Aí as pessoas não vão ter que ficar na fila colocando o CPFzinho na maquininha e atrasando a vida de todo mundo. Dando notas para nacionalidades que já beijei. Parte 1. Parte 1, né? Porque essa aí é rodada. Rodada eu quero dizer rodou o mundo. Entenderam? Canadense. Eu fiquei traumatizado por alguns deles. São fofos. Eles não pratiquem muito. Olá, você aí, Otaku. Você é canadense. É a nossa moral aí pelo mundo, galera. Tamo bem, tamo bem. Muita língua, intensidade e agressividade. Às vezes. Agora vamos voltar pra aquela gringa bonitinha de antes. Coisas que uma intergambista não entenda sobre o Brasil, mas que eu gosto. Os frentistas em poços de gasolina. Não tem nada assim aqui. Eu pego minha própria gasolina. Então a primeira vez que alguém fez pra mim, eu tava tipo... Eu sou uma princesa agora. Mas o que você acha melhor? Pagar mais caro pela gasolina e alguém encher ela? Ou simplesmente pagar mais barato, você descer do carro e encher? Eu acho que o certo deveria ser você ter as duas opções. Tipo, não quero descer do carro, pago mais caro. Aqui no Brasil, não. Tem uma lei idiota que faz com que todo mundo tenha que pagar mais caro. Marcar numa festa sabendo que todo mundo vai chegar uma hora mais tarde. É que tipo, por que não marcar uma hora mais tarde? Mas eu sou uma pessoa atrasadíssima. Então, funciona pra mim. As banques de revista. Gente, adoro isso. Tem absolutamente tudo. Picolé, carregador de celular. Quem precisa de um shopping quando tem isso? Exatamente. Uma vez eu tava com uma dor aqui, fui na banquinha de revista e comprei um rim novo. Me disseram que era de uma gringa que enganaram no aeroporto. Ah, esse Brasil. Coisas são um pouquinho estranhas que o Canadá e os Estados Unidos têm que o Brasil não tem. A gente vai pra escola nesses ônibus amarelos como nas filmes americanas. É verdade. Aqui no Canadá a gente tem o Polarverse em cada fevereiro, quando todo mundo vai nadando no lago. Mas no lago tem gelo. Tá bom, isso é realmente estranho. Eles estão literalmente de trajes de praia nadando no gelo. Um pouco triste se você comparar com aqui. Então tem vantagens. A gente pega o ônibus lotado, mas a gente não precisa nadar no gelo. Todo o país tem seu lado bom. A gente come laches com geleia e pasta de amendoim pro almoço. E é normal. Eles literalmente comem pão no almoço, cara. Pão de forma no almoço. E vamos finalizar com esse... A pior vergonha que eu já passei no Brasil. Pão duro. Acho que já dá pra imaginar o que ela fez. Eu quero contar pra vocês a pior vergonha que eu já passei no Brasil. Na época eu não falava o português muito bem e eu não sabia como pronunciar pão em vez de pau. E eu também tava tentando aprender expressões brasileiras. Então foi uma das primeiras vezes que eu ia conhecer a família do meu namorado, que é brasileiro. Isso aí brasileiros, peguem as gringas bonitas pra nós. Aí nós podemos reproduzir em uma boa cadeia genética e aumentar a beleza da nossa população. Tá, vamos voltar pro vídeo. Na época eu não falava o português muito bem e eu não sabia como pronunciar pão em vez de pau. E eu também tava tentando aprender expressões brasileiras. Então foi uma das primeiras vezes que eu ia conhecer a família do meu namorado, que é brasileiro. E ele não queria dar seu moletom pra mim porque eu tenho um hábito ruim de perder coisas. Eu achei que isso seria a oportunidade perfeita de usar minha nova expressão brasileira. Mas o que aconteceu na realidade é que eu olhei bem na cara do pai dele e eu disse que seu filho tava pau duro comigo. É, o que provavelmente não era mentira. Já que ele era seu namorado, só achei vacilo ele não ter emprestado o moletom. Eu emprestaria o meu moletom. Um bom brasileiro empresta o moletom pra uma gringa. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pras gringas e pros gringos que participaram. Eu achei muito engraçado vocês falando, muito bonitinho esse sotaque. Eu tô aqui, eu sou gringo, eu cheguei no Brasil, eu não sei falar português. Vamos lá, até o próximo vídeo, tchau!